E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Detona Enem. Essa é a terceira questão de biologia correspondente à questão 4 da prova anulada 2009. Se você não tem essa prova, vai estar um link aqui na descrição para você fazer o download dela, beleza? Vamos lá. Suponha que o chefe do departamento de administração de uma empresa tenha feito um discurso defendendo a ideia de que os funcionários deveriam cuidar do meio ambiente no espaço da empresa. Um dos funcionários levantou-se e comentou que o conceito de meio ambiente não era claro o suficiente para se falar sobre esse assunto naquele lugar. Considerando que o chefe do departamento de administração entende que a empresa é parte do meio ambiente, a definição que mais se aproxima dessa concepção é. Bom, antes de a gente continuar, está aqui os assuntos relacionados, ecologia e meio ambiente. E para ajudar a gente, já que são questões comentadas, para auxiliar vocês a responder e a entender porque é aquela alternativa, eu vou colocar a definição de meio ambiente segundo um trecho que eu vi lá na wikipedia e que serve bastante para a gente. O meio ambiente, habitualmente chamado apenas de ambiente, envolve todas as coisas vivas e não vivas que existem na terra. Envolve todas as coisas vivas e não vivas que existem na terra. Então veja que é uma coisa bem global, né? Ou em alguma região dela, que afetam os ecossistemas e a vida dos seres humanos. Bom, a partir daí a gente já pode ver qual seria a alternativa correta. Eu vou comentando ao mesmo tempo, ó. Região que inclui somente cachoeiras, mananciais e florestas. Galera, tomem cuidado com essas alternativas que são restritivas, ó. Somente, só aquela coisinha ali. Geralmente elas são falsas, certo? E obviamente aqui, essa alternativa é falsa, porque cadê os mares aqui? Não é? As cidades, como por exemplo. Então apenas locais onde é possível contato direto com a natureza? Também não, a gente já viu. Que envolve todas as coisas vivas e não vivas que existem na terra ou em alguma região dela que afetam os ecossistemas e a vida dos seres humanos, ó. Tem que estar relacionado, tá? Com os seres humanos. Então, locais que servem como áreas de proteção onde fatores bióticos são preservados. Então a gente já viu que não é isso também, porque tem a relação ali dos seres não vivos. Apenas os grandes biomas, por exemplo, Mata Atlântica, Mata Amazônica, Floresta Amazônica, Cerrado e Caatinga. Bom, outra alternativa restritiva, certo? Então, o meio ambiente não se restringe somente aos grandes biomas. E agora, a qualquer local em que haja relação entre fatores bióticos e abióticos. Seja ele natural ou urbano, como por exemplo a cidade. E nesse caso, a empresa ali, não é? Então a alternativa correta é a letra E. Gostou? Então dá um like, favorita, compartilha. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. É isso, é bastante importante para o crescimento do canal. Então, é isso aí galera. Um grande abraço e até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.